Cinco equipes compostas por três militares passaram por diferentes experiências nas proximidades do batalhão. Dentre elas, a realização de provas que abrangeram aspectos teóricos e práticos. Uma prova escrita que abrange toda a doutrina que nos direciona, que nos condiciona a atuação operacional e também uma prova prática, que é uma abordagem simulada, uma ocorrência. As atividades tiveram como objetivo aprimorar o trabalho dos militares, garantindo uma maior segurança para a sociedade. Com o objetivo de levar para a sociedade um policial treinado, um policial experiente, um policial com cautela e que hoje existe um treinamento muito abrangente, principalmente relacionamento à calma, relacionamento ao controle da adrenalina, ao direcionamento de toda a teoria que ele aprende para ser colocada em prática. Para isso, algumas simulações de abordagem foram realizadas, como por exemplo um sequestro relâmpago. Nós já procuramos avisar a população antecipadamente de tudo o que ia acontecer, para que não houvesse nenhum imprevisto, as pessoas pensassem que fosse uma ocorrência real. E também toda a questão de amparo técnico, de colocar o policial treinado, ele está em uma via pública, nós isolamos o trânsito e também a questão de avisarmos toda a população. E também munição, preocupação com a munição de ser apenas a munição de espoletada, que é a chamada festim, que é apenas o barulho. Sargento Lima contou como foi vivenciar um outro lado da situação. Ele afirma que as atividades irão contribuir caso a ação se torne real. A gente sabendo como é o cotidiano, aí a gente ainda assim conseguiu passar de alguma forma o que a gente vivencia. O linguajar que usa conosco no dia a dia, nos tratando de uma abordagem, desde uma abordagem simples até uma abordagem mais complicada. Então a gente procurou realmente passar aquilo que a gente vivencia na rua.